Olá, tudo bem? Com você que está acessando o canal da clicktennisdemesa.com.br Se você está buscando borracha de tênis de mesa, modelo pino, o curly da TSP, o P1, é simplesmente sensacional. Essa daqui é a versão OX, um pino mais longo para você aí que gosta de jogar no estilo defensivo. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais notificações sempre que sair vídeo novo, tá bom? Esse aqui é um vídeo para avisar vocês que chegou uma reposição de estoque, mas esses pinos acabam esgotando muito rápido. É um estilo bem diferenciado de jogar o tênis de mesa. Quem gosta de jogar no estilo defensivo sabe do nível de qualidade das borrachas da TSP, tá bom? Uma marca japonesa aí que vem realmente fazendo bastante sucesso dentro do mundo do tênis de mesa. O curly é um pino que realmente chama a atenção e muito utilizado por diversos jogadores profissionais de tênis de mesa. O link está aí embaixo, só acessar para poder conferir. Lembrando também que esse pino é aprovado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa, a ITTF. Com ele você consegue jogar em qualquer competição do mundo. É um pino homologado pela Federação Internacional. Então, não é permitido utilizar esse pino em qualquer competição de tênis de mesa do mundo. Deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. E para mais informações, é só acessar o primeiro link da descrição. O envio é feito para todo o Brasil. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal da clicktenismesa.com.br.